Música Música Sinto saudade, suspiro perfei Música 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 Quando vocês não mostram os danos de presente, na terça-feira seguinte não vem presente. Tem que mostrar eles na terça-feira, vai vir mais. Obrigado. Deus me pague. Nossa senhora que toqueja. Obrigado por esse calçado. Então, feliz que você me deu. Gostei muito. Tô, Zé, viu? Sim. Eles trazem um vinho assim. Quando eles trazem, eles têm o papel de presente pra fazer propaganda. É. Eu já sei que tem gente que me anda fazendo só pra fazer propaganda. Obrigado, Deus me pague. Obrigado, amor. Vou comer depois. Se eu morrer, foi essa bebê que eu mando. Morana. Obrigado. Ufa. Obrigado. Isso é paletone. Obrigado. Obrigado. Cruz das classes. E família.